Ó, seguinte, agora que a terceira temporada de The Mandalorian acabou oficialmente, então, bom, vamos entrar em spoilers aqui. Se você não assistiu, nós fizemos review aqui no canal de cada episódio e vídeos extras expandindo os temas durante a semana. Então, mano, deve estar numa playlist aqui no canal já, provavelmente eu já criei nesse momento que tá saindo o vídeo, se não, vai ser criada a qualquer momento, vou deixar aqui no card, acompanha lá as reviews se você quiser, e também se inscreve no canal porque a gente faz isso com a série de Star Wars, olha só, comentamos The Bad Batch, agora a terceira temporada de The Mandalorian, em agosto, em algum momento, vem a série da Ahsoka, a gente vai comentar também, então, mano, já se inscreve nesse canal aqui, tá? Deixa o like e bora falar sobre o Moth Gideon com spoilers, tá? Agora que acabou a terceira temporada, eu acho interessante a gente olhar pra trás, olhar pra primeira e pra segunda, e também pra terceira, pra gente entender um pouco dos planos do Gideon. Porque o Gideon é um vilão que ele, bom, é bem importante, ele tem uma presença, mas ele aparece muito pouco na série, e no meu ponto de vista, acaba ficando meio desconexo algumas coisas, sabe? O plano dele era esse, e depois mudou pra esse. Vamos dar uma olhada pro personagem desde lá da primeira temporada, e vamos traçar uma linha de raciocínio. Vamos entender qual é o grande plano do Gideon, faz sentido, e vocês vão ver que parece espalhadão mesmo, porque é, faz parte do plano dele, aparentemente, ter tipo duas frentes. Vocês vão entender. Vamos começar. Ah, antes, eu sou o Norton, sejam bem-vindos ao canal Norton Domingues, o canal pra você que curte Star Wars. Então, mano, se você curte Star Wars, já falei, vou falar de novo. Deixa um like, se inscreve nesse canal, e bora dar uma olhada no plano do Gideon. Vamos olhar lá pra trás. O Moff Gideon é um ex-BSI, ou ISB em inglês, que é o Departamento de Segurança Imperial. Lembra lá de Andor, aquela galera de branco, a Deedra, tal, aquela galera é o ISB. E, basicamente, eles são a contra-espionagem do Império. Por isso que, no final da primeira temporada, o Gideon sabe informações de todo mundo. Ele sabe de onde que era Caradoon, de onde que o Jindjarim era também, porque, justamente, ele fazia parte desse grupo. O Departamento de Segurança Imperial era, basicamente, uma força que trabalhava nas sombras para deter possíveis insurgências e grupos que se rebelassem contra o Império. Eles cuidavam, também, de assuntos referentes à lealdade e segurança do Estado. Uma coisa que é bem importante ressaltar, a galera do BSI, a gente comentou isso lá em Andor também, né? Eles estão dentro da hierarquia imperial, mas eles funcionam, meio que, descolado da hierarquia imperial. Entende? Tipo, eles são, meio que, um grupo dentro do Império. Eles não estão dentro do grupo normal do Império. Então, eles têm seus próprios Stormtroopers, suas próprias naves. Entende? Eles são um grupo separado dentro do Império. Eles não fazem parte da marinha, por exemplo, imperial. Por isso que o Gideon, inclusive, tem um monte de Stormtrooper, porque, bom, ele era o cara que já tinha esses caras. Então, quando o Império caiu, ele só manteve os Stormtroopers para ele, as bases e, também, os TIE Fighters, os Bombardeiros. Manteve ele o seu grupo, porque, de fato, o BSI já funcionava separado. Uma coisa que ia deixar da clara pra gente, lá no livro de Boba Fett, é que o Moff Gideon fez parte, ativamente, da Noite de Mil Lágrimas, que, basicamente, foi o Spurgo Mandaloriano, o Bombardeiro do Império, em Mandalore, que matou milhares de Mandalorianos. A Armeira fala isso lá no livro de Boba Fett, que ele estava lá no Spurgo, e, agora, a gente viu na terceira temporada, também, que confirmaram que ele estava lá. E não só estava lá, como ele estava liderando esse ataque. Tanto que ele faz um trato com a Bukatã, ela se rende, entrega o Darksaber pra ele, em troca dele parar o Bombardeio, poupar algumas cidades, poupar os sobreviventes. Só que, bom, ele trai ela, porque ele é um Imperial, é isso que eles fazem. Ele mantém o Darksaber pra ele e continua com o Spurgo. É aqui, na minha opinião, que a gente começa a entender um pouco mais da jornada e do plano do personagem. Porque, assim, a Bukatã estava com o Darksaber, liderando os Mandalorianos contra o Império. Isso está lá em Rebels e também foi dito pra gente agora na terceira temporada. Os Mandalorianos são um povo, na verdade, agora a gente viu que mudou um pouquinho, mas que sempre cultuaram a guerra, sempre cultuaram essa questão do poder. Se mostrar mais forte, derrotar o seu inimigo, a honra envolvendo tudo isso, sabe? Guerra e poder sempre fez parte da lore Mandaloriana desde sempre, desde Legends e tudo mais. Quando o Mothgidon faz com que ela se renda e ela entrega o Darksaber pra ele, ele tá interessado no poder do Darksaber. Não no poder literal, mas no poder histórico, na carga histórica que tem esse sabre de luz. A gente já falou aqui várias vezes no canal. O Darksaber, ele é um sabre de luz, basicamente. Tipo, beleza, ele é preto, ele é mais bonitão e tal, mas ele basicamente é um sabre de luz. Só que ele tem uma carga histórica para os Mandalorianos. Quem tem o Darksaber consegue reivindicar o trono de Mandalore, consegue ser o líder, o rei, a rainha, escolhe o título Mandaloriano. Então, bom, o Darksaber está comigo, ela me entregou, ela se rendeu, eu sou o mais poderoso. Porque o Mandalore tem essa questão do poder, você tem que conseguir esse sabre, e mesmo que ele não tenha conseguido em batalha, ele fez ela se render, a carga histórica tá ali. Quem olhar isso aqui vai falar, mano, esse cara é muito poderoso, ele tem o Darksaber. E justamente essa é a palavra, poder. O Mothgidon é um cara, como todos os líderes imperiais, na verdade, obcecado por poder. Só que aí tem um twist. Ele é obcecado pelo poder, mas ele ao mesmo tempo é desconfiado. Porque justamente ele era um cara que trabalhava com espionagem, com contra-espionagem também. Entende a lógica? E claro, com ele dominando Mandalore, e controlando grande parte do Império que estava ali em Mandalore, ele conseguiu acesso ao Beskar, ou Beskar, como você quiser pronunciar, que é o metal mandaloriano raríssimo, que só tem ali em Mandalore. E ele é muito maleável, dá pra fazer várias paradas com ele, e ao mesmo tempo ele é um metal fortíssimo, aguenta a porrada de tudo, inclusive de sabre de luz, se for o Beskar puro. É o que os mandalorianos usam nas suas armaduras. Então, mano, ele conseguiu o sabre de luz, e ele conseguiu minerar Beskar. Uma coisa que só os mandalorianos tinham. Pensa na raridade que é isso, e no poder que ele tem concentrado na mão dele. Não só poder de influência, como poder econômico. O Beskar é raríssimo. E o cara tem todo o Beskar, ali do planeta pra ele, no caso do Império. Sabemos que após a queda do Imperador, e o fim do Império, Gideon se tornou um dos principais expoentes dos remanescentes imperiais, agindo principalmente na Orle Exterior. Como a gente já mencionou aqui várias vezes também no canal, a Orle Exterior são aqueles planetas mais afastados, ali no mapa da galáxia, Nevaro ou Tatooine, onde, historicamente, o governo regente, independente de qual seja, não olha muito pra esse canto, fica mais focado ali nos planetas do núcleo. Então, ele estava dentro da galáxia mapeada ainda, e usando a Orle Exterior como seu refúgio, aumentando o seu poder. Agora, só pra deixar bem claro mais uma vez, estamos pós queda do Império, Nova República já está rolando. O Gideon mantinha seus soldados, e sua busca por poder, tudo às escondidas. Por exemplo, em Nevaro, era onde o Gideon mantinha uma base imperial, escondida, para fazer experimentos, ou seja, era um laboratório. Só que, antes, Nevaro era um planetinha X, na Orle Exterior, com predominância ali da guilda dos Caçadores de Recompensa, que, bom, são Caçadores de Recompensa, então, se você dá uma grana, eles não abrem a boca, eles não te caguetam para a Nova República. Dava para se esconder tranquilamente ali, o que explica aquilo que a gente viu na primeira temporada, com o Cliente e os Stormtroopers surrados. Eles vieram da base de Nevaro, eles estavam em Nevaro, o Groguinho, aconteceu alguma coisa com ele, que ele foi sequestrado, foi levado embora, e aí eles pensaram, bom, vamos contratar um Caçador de Recompensas, aqui da guilda dos Caçadores de Recompensas, olha só. E todos aqueles Stormtroopers, também, que vieram com o Gideon, no final da primeira temporada, também eram de Nevaro, estavam naquela base. Só que, como o Griff Carga vai transformar o planeta numa coisa muito mais próspera, eles têm que destruir aquela base, e eles destroem na segunda temporada. Mas, nesse momento que eles estão destruindo a base de Nevaro, acontece um negócio muito interessante. Porque, como eu falei, a base não era só uma base, era um laboratório. O Dr. Pershing e outros cientistas que tinham uniformes caminoanos, da galera da clonagem mesmo, mas eles eram humanos, estavam em Nevaro fazendo experimentos. Então, cientistas com uniformes caminoanos, em Nevaro, e lá no cruzador leve do Moff Gideon, no final da segunda temporada, tinham outros cientistas, dessa vez com uniformes mais parecidos com a Iniciativa Tarkin, mexendo nos Dark Troopers. Ou seja, o Gideon começa a buscar por poder, usando cientistas imperiais, sobreviventes, para os seus próprios projetos. E aí que entra a parte que eu falei, que ele começa a atirar pra todo lado, porque ele realmente faz isso. O Gideon começa a pegar esses caras e fazer vários experimentos, a tentar criar arma, tentar criar clone, pra conseguir ver se alguma coisa rolava, pra aumentar o seu poder, pra justamente construir um grande exército. A gente percebe que o Gideon faz parte de um grupo maior de remanescentes imperiais, como vimos a galera do Conselho das Sombras. Ele inclusive pede mais recursos, pede mais naves, e também pede a guarda pretoriana. E esse momento é crucial pra entender o plano do Gideon. Por quê? Esse grupo é um grupo organizado, beleza, remanescentes do Império e tal, mas nesse momento, eles deixam claro que eles estão guardando recursos, naves, pessoas, dinheiro, recursos mesmo, tipo, que eles estão minerando, que eles estão pegando, eles estão pegando tudo isso para o Tron, e não para o Gideon. Então, todo o recurso imperial desse grupo organizado está indo para o exército daquilo que eles acham que, bom, pode trazer o Império de volta, que, teoricamente, é a volta do Tron. E o Gideon, nesse momento, ele fala, estou cuidando apenas do meu setor. Ou seja, o Gideon está trabalhando por fora dos remanescentes imperiais, entende? Tudo isso que a gente está vendo, mineração de Beskar, clonagem, atrás do Grogo, é o Gideon usando o seu grupo, usando ali os seus Stormtroopers, usando o seu poder, para fazer algo para ele mesmo, e não para o grupo de remanescentes do Império, e não para o Tron, entende? Ou para o Palpatine, Primeira Ordem, é uma coisa que ele está fazendo para ele. Ele quer criar um grande exército, e ser o novo Imperador. Tanto que, nessa reunião com o Conselho das Sombras, ele mesmo fala, ele fala, viu, o Tron está demorando muito para voltar, hein? E se a gente pensasse em uma outra liderança? Deixando claro que, gente, deixa eu liderar a parada. Se com os meus recursos, eu estou fazendo bastante, imagina com os recursos de todo mundo, que eu sei que vocês estão guardando. Pronto, é nesse momento que a gente entende o plano do Gideon. Ele quer construir um exército, e ele quer ser o novo Imperador. Ele quer ser o novo governante da galáxia, com um exército para ele. Por isso que ele está indo para todo lado, Dark Troopers, por exemplo. O Dr. Pershing fala que aqueles Dark Troopers, são da terceira geração, que o humano, o fator humano, foi a falha a ser erradicada, foi a falha a ser cortada, por isso que eles são droides, no final da segunda temporada. Droides super parrodões, tal, mas que tem um problema. Eles não podem ficar muito tempo ligados, porque eles gastam muita energia, então eles têm que ficar desligados, sendo ligados, toda vez que eles forem sendo usados. Ou seja, o projeto não está pronto, não dá para você fazer um exército, que custa muito para ser ligado, e custa muito para ser produzido. Só que aí ele está tentando, e aí ele continua com esse projeto do Dark Troopers, mas aí entra um outro projeto. O Grogu, toda a pesquisa caminolana que a gente viu lá em Nevaro, o Dr. Pershing, a galera com o uniformezinho, eles estavam tirando o sangue do Grogu para estudar as midichlorians, que são as células da força. Quanto maior o número de midichlorians no corpo do indivíduo, mais poder ele tem, tipo, mais acesso à força ele tem, então ele tem mais poder. É isso que dá poderes para um Jedi, basicamente. Eles estavam pegando o sangue do Grogu para colocar num corpo clone do próprio Moth Gideon. Então, Dark Troopers aqui sendo feitos, vai ser droide, vai ser parrodão, e aqui, bom, vou tentar criar clones com poderes. Nesse momento, na terceira temporada, ele só faz isso aqui, pum, ele junta as duas coisas. Lembra que a gente acabou de falar que o fator humano foi erradicado? Era algo que ele queria tirar da jogada? Criando os Dark Troopers droides? Na real mesmo, ele não confiava mais em ninguém, em nenhum outro ser. Não precisa ser só humano, mas em nenhum outro ser. Tanto que a quarta geração do projeto Dark Troopers é uma armadura de Baskar. O Baskar mandaloriano que ele pegou de Mandalore e o sonho dele era juntar tudo isso. Armaduras de Baskar, poderes Jedi e clonagem. Só que clonagem dele mesmo. Ele fala na terceira temporada que cada um dos novos Dark Troopers será pilotado por ele mesmo, um clone dele. Então, o grande exército dele é um exército de clones dele mesmo. Ele quer tanto poder que ele vai se clonar, fazer um exército dele mesmo pra conseguir chegar a esse poder. Tipo, olha que parada egocêntrica querendo se colocar no centro e no comando de tudo. O cara chegou no nível de egocentrismo ao ponto que eu só confio em mim mesmo e só eu sou digno e forte o suficiente pra dominar a galáxia. Então, como que eu posso fazer isso? Com um exército de Eus. É legal, cara. É legal. Eu achei assim, é bem megalomaníaco, bem vilão caricato, mas eu acho divertido. E o mais impressionante é que ele conseguiu chegar nisso, né? No final agora da temporada, nós vimos que tinha pelo menos uma leva ali de clones que, segundo ele, estavam com poderes. Estavam ali próximo de chegar na perfeição. Só faltava ficar mais um tempo ali naquela incubadora. Poderes Jedi, clone dele, né? Clonagem dele mesmo e armadura mandaloriana. Criando um ser de guerra perfeito. Porque armadura não é só de Baskar. Tem a mochila jato, tem o capacete, tem as paradinhas de atirar no joelho. Então ele tá copiando os mandalorianos. Ele tá fazendo assim, eu vou ser a união desses caras e isso vai me dar um poder absoluto. Porque, de fato, realmente, se criar um ser com essas três fórmulas, ele basicamente é invencível. Vale lembrar que, além de tudo isso, temos os Stormtroopers de Baskar. Que se eles substituírem, por exemplo, os Stormtroopers regulares, mano, o cara tem um exército de Stormtroopers de Baskar. que estão não só com armadura, como também mimetizando o estilo de luta mandaloriano, como a gente comentou na nossa review do episódio 8 da terceira temporada. Além da mochila jato, eles têm as cordinhas, tal, lança-chamas, eles lutam ou tentam parecer os mandalorianos. Então, o Moff Gideon, ele não só pegou a cultura mandaloriana pra ele, queria dominá-la, como também ele queria replicá-la nos seus soldados, assim. Ele entende que, como eles são um povo guerreiro, eu vou usar esse poder, esse conhecimento para os meus soldados, para os meus troopers, e assim nós vamos derrotar quem precisar. É muito louco, né? Tipo, o cara entrou numa egotrip mega eugenista, assim, que, tipo, só eu presto, então vai ser um exército de eus com poderes e armaduras. E comigo no centro, governando tudo. Beleza, eu acho que deu pra gente entender as nuances e também os vários caminhos do plano do Moff Gideon, dos planos, né, no plural. Mas aí fica a pergunta, o cara se clonou, certo? E aí? Vimos o final da temporada. Era ele ou não era? E a pergunta, maior ainda, já que a gente tá falando com spoilers, morreu ou não morreu? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, então, cara, por favor, deixa um like, tá? Fortalece muito o meu trampo. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Ó, lembrando que, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o meu link da Amazon, tá? Se você for comprar alguma coisa na Amazon, entra pelo meu link, compra por lá, porque vem uma porcentagenzinha pra mim e me ajuda a manter o canal financeiramente falando. Papo sério mesmo. Redes sociais eu vou deixar aqui na tela, vocês devem me seguir no Twitter, no Instagram, na Twitch e no TikTok. Começou a chover muito agora, vou encerrar o vídeo porque a chuva vai entrar no áudio, com certeza. E agora me despeço, muito obrigado por ter me ouvido até agora e eu agradeço muito sua presença. Valeu e tchau!